Quando te tomo nos braços Converte as frentes, no teu compasso é disparar Minhas mãos são pião-galdeiro, rebontando maravilhas Laçando chucos desejos, perdido nestas coxilhas Laçando chucos desejos, perdido nestas coxilhas Minhas mãos são pião-galdeiro, rebontando maravilhas Quando beijo tua boca, mais doce que o mel campeiro Nossos lutos se confundem na penumbra do candeeiro De uma fresta no terriado do nosso rancho xiru A lua enfeita de prata, meu corpo tremulo e nu A lua enfeita de prata, meu corpo tremulo e nu Numa fresta no terriado do nosso rancho xiru Quando rolamos no pasto, neste incêndio da paixão Somos dois troncos em brasa, queimando em fogo de chão Minhas mãos são pião-galdeiro, rebontando maravilhas Laçando chucos desejos, perdido nestas coxilhas Laçando chucos desejos, perdido nestas coxilhas Minhas mãos são pião-galdeiro, rebontando maravilhas Minhas mãos são pião-galdeiro, rebontando maravilhas Amém